E agora, mediante sua confissão de fé, nós somos como ministros de Deus, e obediência à ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te bautizamos no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Aleluia! 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 Aleluia, Deus! Irmãos, os pastors bautizam com água. Será outra bautismo para vocês. Bautismo com o futebol. o bautismo é destruído e do santo desde hoje você vai começar a fingir a Deus Deus, bautiza-me e do santo espírita e te orei a negara para que também recebam o bautismo com o povo agarram as mãos, irmãos pega para lá um pouquinho vamos lá tem que tirar tem que tirar tem que tirar vamos alçar as mãos vamos cantar assim que eu quero andar com Cristo mas antes presbítero crementino vai estar agradecendo a Deus por a vida de cada soldado e quando eles salerem como um novo soldado em Cristo vão ser recepcionados pelos irmãos por as felicitaciones amém? pode orar o prejuízo por um nomezinho o Creador ele Obrigado.